Olá meus amigos, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu sou o tio Ed. Bom meus amigos, seguinte, no vídeo de hoje aí nós iremos mostrar as nossas mudas de suculentas, beleza? Nós iremos trazer novos conteúdos aí para o canal, tá bom? Então, no vídeo de hoje nós não iremos dar dicas assim não, mas iremos mais mostrar mesmo as nossas mudas, tá joia? Então, bora lá para o vídeo. Olha só meus amigos, nós adquirimos bastante variedade aí, olha que maravilha. Essas mudinhas aí, eu vou transplantar ela para um vaso maior, certo? Olha que bacana. Quem aí gosta de suculenta? Deixa aí nos comentários. Olha só, esses vasos pequenininhos aí, muitos deles irão sair, iremos colocar um vaso um pouquinho maior, certo? Nós temos essas outras aqui no copinho descartável mesmo. E iremos tirar todos eles daí e iremos colocar eles no vaso maior, tá bem? Aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a drenagem, certo? Qual tipo de terra que eu coloco, tá bem? Olha as variedades que tem aí. Algumas são repetidas, mas tem muitos diferentes também. Qual vocês podem ver aí. Olha esse outro modelo aí. Tá até brotando. Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês, meus amigos. Queria compartilhar com vocês, certo? Espero que tenham gostado do vídeo. Quem gostou, deixe seu like. Se puder, compartilha. Se inscreva no canal, caso não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um enorme abraço a todos. E tchau.